Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esse cartão, P-Card. Muito pedidos aqui no canal para que eu falasse dessa empresa que está lançando o cartão P-Card. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos inscritos do canal vêm me perguntando sobre a empresa P-Card onde ela menciona que você pode ter um crédito de até R$3.500 na sua conta digital depois que você solicitar o cartão, correto? Você irá pagar uma taxa de R$51,99 para a emissão do cartão. A taxa para emitir o cartão, para pagar os correios, então chegaram nessa taxa de R$51,99 num cartão de crédito pré-pago. Por que é um cartão de crédito, Leandro, se ele é pré-pago? Porque é um cartão de crédito na modalidade pré-pago onde você vai colocar o seu dinheiro nessa conta digital da P-Card e depois você vai poder utilizar o cartão na modalidade crédito à vista. Então, imagina você estando negativado, não podendo ter um cartão de crédito para comprar, por exemplo, no site do Amazon.com. E com esse cartão você pode comprar à vista porque eles não fazem boleto. Então, nesse caso, o cartão ajudaria dessa forma. Vamos ler o contrato rapidamente para você entender de onde e como funciona esse cartão. Ao ativar o cartão, realizar a primeira carga no cartão ou realizar qualquer operação com o cartão, carga, compra, saque, transferência ou qualquer outra atividade realizada com o cartão, o usuário do cartão portador declara ter lido e compreendido este termo e ter concordado integral e expressamente com todos os seus termos e condições, estando obrigado a cumpri-los. Caso o portador não concorde com qualquer dos dispositivos deste termo, não tenha capacidade para contratar ou portador esteja agindo com o nome de pessoa jurídica, mas não tenha poderes de representação suficiente para vincular tal pessoa a este termo, o portador deverá devolver o cartão à PECARD ou destruí-lo, caso assim seja expressamente orientado pela PECARD e abster-se de usá-lo, além de imediatamente bloquear o cartão por meio do website www.brasilianbusinessbank.com.br. Portanto, este cartão nada mais é que um cartão parecido com este que vocês vão ver na imagem aí, que é o BBBB, Brazilian Business Bank. Tem a versão Mastercard e a versão Visa. E agora o PECARD também, caso você queira utilizar o site, vai usar o website da Brazilian Business através deste cartão PECARD. As taxas devem ser as mesmas que o Visa, Brazilian Business, cobra. Então, nós temos vários vídeos mostrando as tarifas e os encargos que é cobrado utilizando este cartão. Então, para resumir para vocês, nada mais que um cartão de crédito pré-pago, que não consulta o SPC e que eles mencionam que podem dar crédito até R$3.500. Então, você vê que eles falam que só com o PECARD você tem que poderá ter até R$3.500 de crédito mesmo ativado. Com o crédito aprovado, você pode sacar dinheiro em carros eletrônicos, assinar Netflix, Sportlife, Google Play, fazer compras em AliExpress, Netshoes e muito mais. Então, você vai passar por uma análise mesmo assim, porque ali diz muito bem claro, né? Com o crédito aprovado, ou seja, você pode não ser aprovado, né? Então, você vai fazer o cartão, pagar R$51,99, depois chegou o cartão, você pode solicitar o crédito, mas você pode não ser aprovado, baseado na análise que eles vão fazer aí, tá? O Brazilian Business tem uma parceria com a Simplique, né? Então, pode ser que esse também seja uma parceira dessa financeira aí, tá? O Brazilian Business, e você solicita o crédito pela Simplique, né? Então, pode ser que essa financeira da PECARD também seja a Simplique, que vai aprovar crédito até R$3.500 aí, tá? Então, esse é um cartão de crédito, mais uma vez, pré-pago, é parecido com esse da Brazilian Business, que você já conhece aqui no nosso canal, tá bom? Então, espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre esse cartão pré-pago na modalidade de crédito, ok? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de Juazeiro do Norte, um grande abraço para todos vocês! O pessoal de Mortugaba, na Bahia, um grande abraço para todos vocês aí também! A galera de Porto Seguro, ligadinhos aqui no nosso canal! O pessoal aí de Manaus e o pessoal de Fernando de Noronha, um grande abraço para todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!